Fala galera do YouTube, papai com vocês mais no meu canal, estamos de volta no Xbox Series X e chegou Fall Guys de graça na loja do Xbox né, na Microsoft Store também, na época liberou de graça agora também, antes era um jogo papo que só tinha pela Steam e tinha ele na PSN né, no Playstation também. Eu joguei umas partidas aqui, já dá para jogar em grupo, em dupla, agora vou gravar uma sozinha com vocês, para aqui estou com um bonequinho aqui, já ganhei umas cores, um bracelete, só que coisa em outro vídeo eu mostro mais personalizações, vamos jogar uma partidinha solo. Beleza, achou a sala aqui, 60 jogadores, jogando em dupla eu fiquei em segundo umas 6, 7 vezes seguida, batendo na trave, a gente não ganhava, não ganhava, ainda não ganhei em nenhuma partida, cheguei na final de uma partida que eu estava jogando sozinho, sem gravar a golinha, ó, vai ser nesse mapinha aqui, serva do saculejo, esse eu não joguei ainda não, tem medalhinhas para quem chegar em primeiro, e já ali não, na, eu estava jogando sem gravar aqui, fiquei em primeiro aqui duas vezes, mas não na última, não na da coroa, nessas intermediárias, vamos ver o que que consigo, essa eu nunca joguei não, e essa parece mais complexa hein, normalmente as primeiras fases são fáceis, duas vezes, dessa vez tá parecendo mais enjoadinho, teve atualização recente né, que liberou, botaram vários novos mapas, ó, 60 jogadores, eu sou vermelhinho azul com bracelete, todo mundo com bracelete viu, ih rapaz, essa aqui vai ser enjoada, é só pular, dar o jumping, tem um esqueminha de segurar quando precisa saltar, eu acho que esse negócio mais vai atrapalhar porque ajuda né, é porque a gente pode ter tido o sorte dele ter explodido e jogado lá para frente, vamos tentar passar sem bater nada, beleza, deu certo, vamos bem, estamos bem, estamos bem, e era melhor, melhor pelo lado ali né, deu, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, não, 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 a galera não espera não, bora, 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 E rapaz, bicho, esse mapa é bem mais complexo que a maioria dos primeiros. Normalmente os primeiros são bem easyzinhos. Hum, não caí, não caí, não caí. Vamos manter para o lado de jantar. Vai pelo meio ali, mas vamos pelo escorregador. Ai, Jesus, ai, Jesus, pra onde? Bati na trave ali. Bora, bora. Classifiquei. Décimo quarto, mais ou menos. Classificava 42. Agora o resto do pessoal aqui tentando desclassificar. Ele tá na versão XS, tá? Textura perfeita, né? Também não é um jogo que exige muita coisa, mas realmente, ó. Tá bem bonito aqui. Tô jogando numa TV OLED na 4K e tá... Show de bola. Textura impecável. As tintas metálicas e tudo mais. Claro que é bem cartoon, é bem de boa. Vamos para a segunda fase. Vamos, 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 vamos. Vai dar... com certeza vai explodir de novo o Fall Guys chegando de graça assim agora. Ontem eu vi que tinha muito streamer fazendo live de Fall Guys. A galera gostou muito de jogar em equipe. E tem um tipo um somatório de pontos em dupla, assim, um na dupla passagem já tá valendo. Em equipe tem que... a galera tem que esclassificar bem. É um somatório de pontos pra ir bem. E outro mapa de corrida complexo também. Esse eu também nunca joguei nesse. Corredinha de obstáculo giratório, hein? Quantos classificam nesse? Fall Guys. Larga no meio aí, tá com vantagem, hein? Ai, ó, já tem um negocinho aqui. Vamos na manha. Opa, 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 opa. Cheguei aqui. Bagulhete. Bora, 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 bora. Ai, caramba. Ah, vai pra cima. Não quero cair, não. Ferrou, ferrou, fiquei pra trás. Não. Nossa, essa eu tô pressentindo perigo, hein? Sei não se eu vou passar nessa. Só 30? Eu tô mandando o mauzão, já caiu uma vez. E assim, não é tão difícil. O problema é... A gente dá sorte aqui, chegar no time bom. Ó, o time bom ali. Ai, meu... Ai, meu Deus, nem mole. Nossa, esse é rápido pra caramba. Boa, boa, boa. Ah, só chegaram dois, por enquanto. Tô chegando bem, então. A galera tá mandando mauzão. Bora, bora. Ó, chegaram cinco, oito, cheguei em nono. Galera se perdeu em algum momento ali. Não é difícil. Tem que pegar só o timing e dar um pouquinho de sorte. O problema é que é muita gente se batendo também, ó. Segurando, ó. Ó, os caras segurando ali. Cadeça de tomate ali, segurando ali. Galera caindo. Tô indo dentro dos paus tão mesmo. Bora, bora pro terceiro. Quinta restantes. Quanto passa um quinze agora? Vou passar mais, né? A última normalmente é com oito. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Olha a montanha. Montanha nevada até chegar no pico. Esse jogo solo aqui, eu acho que não cai nenhum com um daqueles que tem futebol, de pegar bolha de time, né? Acho que eles restringiram. Acho que eles restringiram. Olha a montanha aí. Tem que lembrar do Mario. Bora. Controlinho do Xbox Series X. E onde que escorreram? Tomei o murrão. Isso aqui deve rodar pra trás. Não vou pingar, não. Ih, rapaz. Ai, lá vem a bola. Não vou pingar. Ah, eu tô. Tomei. Ah, são dezoito. Ação dezoito. Ah, são dezoito. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que ainda dá. Tomei pra trás, mas vamos ver o que vai dar. Tem que agarrar. Ah, aqui pra pular direto. Tem que agarrar. Espera o tocão, espera o tocão. Espera o tocão, espera o tocão. Espera o tocão, espera o tocão. Espera o tocão. Espera. Vai, vai, apressado. Os dois pularam junto comigo. Eu estava em primeiro, hein? São os três primeiros aqui. Ah, tem que subir aqui? Opa, 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 opa. Vou ver para frente. Vou chegar em segundo. Segundo. Segundo, não. Terceiro, sei lá. Não era final ainda. Vamos para final agora. Classificamos para final. Outro de coroinha aí. Olha o cabelo de tomate. Tomatão. Virando onda lá. Vai ficar de fora, vai ficar de fora. Esses caras trovas. Ah, é desse, quase ficou de fora. Cabelo de tomate. Passou dezoito. Não é final ainda ou final vai ser com dezoito? Dezoito restantes. Normalmente eu acho que a final é... São com oito só. Vamos ver. Não sei se já vai ser final não. Acho que ainda vai ter uma antes. Tem bastante gente ainda. Não pode cair na lama. Não veio nenhuma de pegar a cauda. Ah, esse eu acho que é um ventilador rapidão, cara. Se errar já era. Se errar já era. Semifinal. Esse ventilador vem muito rápido. É sair da frente e não errar nenhum pulo. O problema é esse... Nossa, eu estou em último na fila. Ah, eu estou sincronizado com um negócio ruim para mim. Bora, bora, bora. Eu quero facilitar. Alguém tirando onda ali. Boa, boa, boa. Me recuperei. Facifiquei. Sete eliminados. Saíram sete. Então vamos onze para a final? Acabei de tomar e ainda está lá, hein? Tem um outro com skin também. E o outro lá. Final do anel giratório. Essa eu joguei uma vez só e não entendi. Acho que vai quebrando e girando. Bom, o macete vai ficar andando aqui. Aquela final que tinha antes do chão caindo era diferente. Vamos tentando aqui, né? O esquema é esse aqui. Só que os caras vão tirando o meu chão, né? Beleza. tenta ficar o máximo possível em cima do azul, o primeiro, ai caí já, nossa é muito rápido tem quinto ali, foi o quinto eliminado, eu achei que ainda tinha um abaixo, tinha que ficar no amarelinho hum, ah, o esquema as vezes é ficar só rolando, pro lado que ele tá vindo esse eu não abri, o cara caiu, não ganhei, então foi isso aí galera, esse foi o gás aí, tá de graça aí na loja do Xbox, se você gostou deixe seu comentário, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, muito obrigado, valeu, vamos receber as recompensas aí